olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais então é você vai aumentar aos poucos tá bom não vou fazer aquela coisa assim de vários aumentos em uma carreira só porque depois vai ficar muito estranha a saia nem excesso tá bom então aqui vou fazer as três correntinhas vou virar então se caso vocês estiverem fazendo circular vocês vão fazer a partir daqui ó tá os aumentos ok então aqui é só vou fazer o ponto de borda passou as duas correntes tinhas tá então aqui no primeiro ponto vou fazer um ponto alto aqui no seguinte eu vou fazer um ponto alto novamente mais um ponto alto nesse mesmo lugar tá então aqui vou fazer um aumento ou dar duas lançadas eu vou pegar aqui por trás e vou fazer o meu ponto fantasia aqui um ponto alto duplo sem terminar eu vou aqui no último e faço o meu ponto alto duplo sem terminar e arremato ok então aqui nesse ponto seguinte que eu deixei de fazer tá eu vou pegar ele aqui assim desta forma faço um ponto alto e novamente no mesmo lugar faço mais um ponto alto e aqui no último um ponto alto ok ok olha só as duas correntes tinhas e vou fazer novamente a mesma coisa então eu vou fazer o aumento sem desmanchar o ponto fantasia tá então aqui ó eu faço um ponto alto e aqui no mesmo lugar faço dois duas lançadas e aqui eu pego em relevo faço um ponto alto duplo sem terminar e aqui novamente ó um ponto alto duplo sem terminar e arremato ok então nesse ponto que eu vou fazer agora eu faço os dois pontos altos aqui um aqui no mesmo lugar mais um ponto alto e aqui no último um ponto alto ok bom agora eu vou voltar tá tá aqui então aqui eu faço meus dois pontos duas correntinhas aqui no primeiro ponto alto faço um ponto alto agora ao invés de dois eu faço três pontos altos aqui ok ok dou duas lançadas aqui é o seguinte é conforme vai indo logicamente que o ponto vai ficando mais distante tá então já vou deixar explicado aqui pra vocês então aqui eu tenho três pontos se aqui eu ficar com muito ruim né digamos assim tá com um ponto alto duplo então eu posso fazer com um ponto alto triplo e assim eu vou aumentando tá então a gente vai intercalar os aumentos tá bom então aqui por enquanto eu posso usar ponto alto duplo só que ao invés de fazer normal eu pego e dou uma uma puxadinha ou eu posso usar o ponto alto duplo ou eu posso usar o ponto alto duplo alongado tirando uma vez tiro 2 e tiro 2 aqui tá eu posso usar esse método também ok então aqui ó no primeiro ponto aqui tá ao lado da correntinha eu vou fazer aqui o ponto então eu tiro uma vez tiro 2 tiro 2 e arremata ok porque aí ele não fica muito junto aqui tá bom então aqui eu vou fazer os três pontos aqui um dois e aqui três ok aí pode ficar assim ó tá vendo ele não fica muito encolhido aqui então você pode fazer assim também e os aumentos também e os aumentos também vai chegar uma hora que aqui vai ficar bem grande então vai ficar muito difícil tá então o que vocês podem estar fazendo vocês podem estar aumentando aqui nas correntinhas então por exemplo aqui tem duas correntinhas na próxima você pode colocar três ou quatro tá dependendo do jeito que você quer sair tá então você pode aumentar de um em um ou você pode aumentar dois aqui e no próximo você pode aumentar apenas um e assim né sucessivamente tá bom e aqui nessa parte vai ter uma hora que vai ficar bem distante então você vai aumentando fazendo a as lançadas né ok ou fazendo ponto alongado tá então você pode fazer o ponto triplo alongado e assim por diante tá então os aumentos pode ser intercalado uma vez aqui uma vez aqui nas correntinhas ó uma duas três correntinhas aqui eu vou continuar fazendo meus três pontos altos ok aqui então agora eu vou aumentar nas correntinhas tá bom então uma vez aqui uma vez na correntinha uma vez aqui uma vez na correntinha tá bom para vocês me ajudarem é só deixar bastante joinha pra mim tá isso ajuda bastante o canal a crescer então é isso gente vocês podem estar aumentando aos poucos devagar e sem sair né do ponto fantasia ok então é isso beijos fica com deus tá bom então é isso